Tumado pelo menos Finalidade demais Vai goleiro Vai goleiro Vai bater goleiro E agora a conquista Eternidade Vem de Danicoco na retaia Vai perder a fadinha Vai perder a fadinha É onde? É onde? É onde? É onde? Calma, Tico Não faz penalti não Vai aliviar Vai aliviar Dois vai bater Dois vai bater Vai bater o puto Que pariu da foda Vai chutar do Sema Gol 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 al